Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de jogar junto, de fazer novas amizades. O BRX é um clã nascido lá no Playstation 2, na época do Metal Gear. Nessa época nós juntávamos um grupo de jogadores, fomos para o Playstation 3 e hoje estamos no Playstation 3, Xbox e no PC estaremos também na nova geração de consoles. O que eu gostaria de pedir a todos que veem os nossos vídeos, compartilhem os vídeos, não para gerar receita que não tem lucro, não tem nenhum tipo de lucro com o site portalbrx.com ou com o canal do Youtube. O importante é juntarmos cada vez mais um grupo de brasileiros que querem jogar, querem bater papo e principalmente fazer novas amizades. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os meus contatos. Eu sou o líder do clã, o fundador do clã, sou o web designer do site e estou sempre dando dicas para todos como montar o computador, como configurar, qual a melhor forma, todos os aspectos. Estou aqui pronto para tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar todos no que precisar. O importante é fazermos novas amizades e jogarmos batendo papo, como eu já faço com um grande número de pessoas que vem até desde a época do Playstation 3, hoje jogam no PC comigo. Então, esse grupo eu quero que cada dia que passe ele esteja maior, não só comigo ou não só com Battlefield, sempre vários grupos. Se você tem um clã, você quer ter um suporte, que é aumentar esse grupo de pessoas no jogo que você joga, é só entrar em contato. Nós colocamos no site uma área para você poder alistar novos membros para o seu grupo de jogatina. O único pedido, claro, é que você leve o nome do clã, a tag BRX, que é uma forma de centralizar, de juntar todo mundo. Nós conversamos muito pelo Skype, pelo Facebook, pelo Hangout, que hoje é a melhor ferramenta para bate-papo e para videoconferência. Sem contar que nós ainda podemos pegar a nossa jogatina ao vivo, publicar ela no YouTube e ao mesmo tempo publicar no site, com todo mundo batendo papo e mostrando a tela de você jogando. Então, isso é importante, essa interação entre os jogadores. Junte-se a nós, vamos brincar, vamos bater papo, vamos divertir. Esse é o intuito, é o interesse do BRX. Como vocês podem ver, não tem propaganda nenhuma no nosso canal, não tem no site, não tem nenhum fim lucrativo nisso. Certo? Eu quero juntar, quero brincar, quero divertir. Como já vem desde 2005 que o clã existe. Então, vem para cá, junte-se a gente, vamos brincar. Beleza? Um grande abraço a todos. Não se esqueça de despegar os links aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de despegar os links.